Pesquisas eleitorais e o resultado das urnas na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli. E quem vai falar sobre o peso das pesquisas sobre a decisão do eleitor é Mauro Paulino, diretor do Instituto Data Folha. Obrigada Mauro Paulino por estar conosco. Esse ano chamou a atenção o fato de que faltando poucas horas para a eleição, 30% mais ou menos, um pouco mais de eleitores não sabiam ainda em quem votar. Eu quero começar por aí. O que é que pode explicar essa indecisão do eleitor numa época em que a informação é tão farta e veloz? Justamente por isso. Há cada vez mais eleitores conectados entre os paulistanos, por exemplo, 70% tem acesso à internet, tem acesso às redes sociais. E a velocidade da informação, da troca de informação e da produção de informação é cada vez maior. Isso faz com que muitos eleitores esperem até os últimos momentos para tomar sua decisão. Então esse é um fator que vem crescendo a cada eleição. E há outros fatores que foram característicos dessa eleição deste ano, que é principalmente um sentimento de rejeição à política, aos políticos tradicionais e de busca por nomes que não sejam esses tradicionais de sempre. É algo que explica muito... Quer dizer um desânimo? Uma política? Não é desânimo? Não vejo como desânimo. Eu vejo como... um desânimo seria algo próximo de uma indiferença. E não é isso. Não é indiferença? Não. As pessoas estão buscando alguma solução que fuja do tradicional, que fuja do que se vê diariamente no noticiário de políticos tradicionais envolvidos com corrupção, com a crise econômica e a crise moral do país. Agora, Mauro Paulino, o que é que efetivamente... Porque há uma ansiedade muito grande em torno do resultado das pesquisas, né? Todo mundo espera por elas. Vamos ver quem está na frente. Agora, o que efetivamente as pesquisas mostram? Elas indicam uma previsão do que pode acontecer? Ou elas são mera evidência do acontecido? É. Durante muito tempo, os próprios pesquisadores vendiam a pesquisa como se fosse uma previsão. E isso, até hoje, muitos esperam isso. Que, especialmente, a última pesquisa mostre exatamente o número que vai dar nas urnas. Isso é coisa do passado. Nunca mais as pesquisas vão acertar, entre aspas, ou errar. Porque existe esse fenômeno que nós já observamos, por exemplo, em 2012, em São Paulo, com a queda do Russomano, em 2014, com a ultrapassagem do Aécio no último momento pela Marina Silva. E, no dia, essa tendência se potencializou. E, agora, com o crescimento de Dória em São Paulo, vertiginoso. O crescimento do Haddad, que nós pegamos até a véspera, que se aumentou, inclusive, no dia da eleição. E a queda de Russomano e Marta. São movimentos que acontecem até o momento da urna, até o momento em que o eleitor está de frente com a urna. Bom, agora tem também uma coisa curiosa. Por exemplo, vamos pegar dois grandes institutos, o Ibope e o Datafolha, em São Paulo, na véspera da eleição, com resultados que não eram equivalentes. A Datafolha mostrava ali uma tendência de ascensão, a curva de ascensão do João Dória era progressiva. Ela sugeria, sim, um crescimento. E, já, o Ibope não mostrava essa mesma... O que acontece que institutos, em torno de um mesmo fenômeno, mostrem tendência ou uma fotografia diferente? Porque os institutos não fazem exatamente a mesma pesquisa. Tem suas estratégias diferentes, tem os seus métodos, as suas formas de abordagem e suas decisões diferentes também. Tem. Justamente essa velocidade, na última semana, eu acho que fez com que o Ibope não captasse exatamente aquela tendência que foi muito rápida. Principalmente de ascensão do Haddad e uma ascensão mais forte do Dória nos últimos dias, que levou ele até a vencer no primeiro turno. É, mesmo assim, a tendência do Haddad não se configurou na decisão final do eleitor, né? Com a mesma velocidade que ela havia mostrado naqueles dias que antecediam o pleito. Não teve força para evitar que a eleição terminasse no primeiro turno. Isso. Agora, quando se faz, na última semana, uma pesquisa durante três ou quatro dias, corre-se o risco, de fato, de perder justamente essa velocidade. Por isso, o Datafolha costuma fazer em um dia ou dois, no máximo. Dá para avaliar o peso da interlocução nas redes sociais sobre a decisão do eleitor? Dá para avaliar, não dá para medir ainda. Isso é algo ainda muito complicado de a gente conseguir estabelecer percentuais, números. Mas o que nós sabemos é que com 70% de eleitores conectados, isso significa uma popularização das redes sociais. Então, todas as camadas têm acesso às redes sociais e têm acesso a essa troca de informações. Esse fenômeno atinge a todos, atinge a todas as camadas. Pesquisa induz o voto do eleitor? Pesquisa orienta o voto. Pesquisa é informação. O eleitor leva em conta e leva cada vez mais em conta os resultados de pesquisa para definir o seu voto. Tanto que essa eleição em São Paulo foi a eleição do voto útil. Muita gente saindo no último momento de Marta e Russomano para votar em Dória ou para votar em Haddad. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Uma boa noite. Obrigado. Obrigado.